Olá povo lindo, beleza? Continuando nossa série sobre as escolinhas de baterias do Carnaval de São Paulo Hoje eu estou na X9 Paulistana E nós vamos conferir como a pulsação nota mil forma os sonitimistas Bora conferir que já tá rolando a escolinha aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então vai surgir, vai surgindo o tamborim Vai tomar inteiro curto e a gente já tá fazendo o cabelo aqui Então vamos lá Música 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 Estou com quatro vagas, se não bater algumas outras coisas não acontecer nenhum acidente pelo caminho. Quatro vagas com mais de vinte pessoas aí que ainda continuam vindo pra escolinha. Você tem quanto tempo de X? Fala pra gente. É, onze anos já, estou velha, não vou falar essas coisas. Como que você entrou aqui na psaçã, Matamil? Fiz escolinha também, sou criança da casa, como o nosso slogan aí. Só que fiz escolinha de caixa, passei alguns anos de caixa, toquei tamborim também antes da terceira, e depois da terceira nunca mais larguei, com treino e instrumentos. Ó, quem quiser conhecer o trabalho dessa garota aqui, ó, só vim todo domingo, dezoito horas, é isso? Isso, dezoito horas, estou um convidado, uma honra estar nesse canal aí, que eu admiro e assisto bastante. Ó, pode vir, eu recomendo, todo mundo recomenda, a Rafa é zica, uma garota sensacional. É top. Ó, pode vir, eu. Tchau, tchau. 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 Tchau.